...tecnologia da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do Sr. Renato Froes Alves Ferreira, promotor de justiça da 17ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do Patrimônio Público de Belo Horizonte, comunicando o arquivamento do inquérito civil 002419-002094, número 1. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 607-2019, em segundo turno, de autoria do deputado Oswaldo Lopes, dispõe sobre a inserção de conteúdos de direito dos animais e de proteção animal no programa curricular das escolas da rede pública de ensino do Estado e da outras providências. Relatoria, deputada Beatriz Serqueira. Meu parecer é pela aprovação do projeto de lei no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, ou seja, sem nenhuma alteração, conforme nós já votamos em plenário no primeiro turno. O parecer está em discussão. Não há oradores inscritos. Encerro a discussão. Em votação, parecer a deputada e os deputados que discordam, favor se manifestar no chat ou ao microfone. Não houve manifestação em contrário. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 845-2019, no segundo turno, dispõe, que é da deputada delegada Sheila, dispõe sobre a obrigatoriedade de apoio psicopedagógico e social nas escolas, das redes públicas de ensino fundamental e médio, no âmbito do Estado e da outras providências. Relatoria, deputada Beatriz Serqueira. E o meu parecer é pela aprovação no segundo turno do projeto de lei 845-2019, na forma do vencido no primeiro turno, ou seja, conforme nós já votamos no plenário em votação em primeiro turno. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerro a discussão. Em votação, parecer a deputada e os deputados que discordam, por favor, se manifestem ao microfone ou pelo chat. Não há manifestação em contrário. O parecer foi aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Eu passo a presidência dos trabalhos ao deputado Betão, para que possa pôr em votação requerimentos de minha autoria. Pois não, deputada Beatriz. Eu peço a gentileza de fazer a leitura dos requerimentos. Perfeitamente, presidente. Requerimento de comissão 2331, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação um pedido de providências para que forneça transporte escolar para os estudantes do ensino médio da Escola Estadual Padre José Gonçalves de Souza, localizado em Félix Lanja, que, por não terem a oferta do transporte, não estão frequentando a complementação de carga horária. Requerimento de comissão número 12.325, requer que seja realizada audiência pública para debater os impactos do projeto Mãos Dadas do Governo do Estado no município de Itupaciguara. Requerimento de comissão 12.326, que seja realizada visita à creche central da FEMIG, localizada na área do Hospital Raul Soares, município de Belo Horizonte, para conhecer a situação de atendimento às crianças quanto à precariedade da infraestrutura e déficit de recursos humanos contratados para atuar na creche. Requerimento de comissão 12.327, que seja realizada audiência pública para debater a importância do papel e atuação da psicologia na educação em seus 60 anos de regulamentação no Brasil. Requerimento de comissão 12.328, que seja realizada audiência pública para debater a forma e a utilização e repasse dos recursos públicos vinculados da educação básica pelo Estado aos municípios que fizeram adesão ao projeto Mãos Dadas desde o ano de 2021, tendo em vista a falta de publicidade e transparência nas informações e a ausência de critérios objetivos quanto à distribuição dos recursos públicos por parte do Governo do Estado. Requerimento de comissão 12.329, requer que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Félixlândia pedido de providências para que seja fornecido transporte para os profissionais que trabalham na Escola Estadual São José do Buriti, uma vez que precisam se deslocar diariamente 94 quilômetros. Requerimento de comissão 12.330, que seja realizada audiência pública para debater a necessidade da retomada das nomeações dos candidatos aprovados no edital ECE 07 de 2017 e apresentação de cronograma de nomeações para os cargos vagos existentes. Que seja encaminhado, esses próximos requerimentos são de autoria minha e do deputado Ulisses Gomes. Requerimento de comissão 12.321, que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Itajubá pedido de providências para que seja ofertado transporte escolar aos alunos que estão matriculados na Escola de Educação Especial do Município, pois a falta de transporte escolar para viabilizar o deslocamento dos alunos tem causado inúmeros transtornos. Que seja encaminhado à Prefeitura de Itajubá pedido de providências para que seja cumprida na Rede Municipal de Ensino a Lei Federal 11.738, em seu parágrafo 4º do artigo 2º, que determina a carga horária de um terço de hora atividade. É o requerimento 12.320. Requerimento 12.319, que seja encaminhado à Prefeitura de Itajubá pedido de providências para que seja realizado concurso público para o cargo de professor de apoio no ensino regular, de modo que possa atender os alunos da rede municipal com deficiência, que requerem atendimento educacional especializado, conforme garante a Lei Federal 9.394, de 1996, a nossa LDB. Enquanto não ocorre o concurso público, seja feita a contratação dos professores de apoio no ensino regular. Agora são requerimentos assinados pela deputada Beatriz Serqueira e Ana Paula Siqueira, que seja encaminhado à Secretaria de Estado pedido de providências para que execute com a máxima urgência as obras de reparo da rede elétrica do SICAUT e as demais obras necessárias para garantir a segurança e acessibilidade dos estudantes e profissionais da escola, conforme visita técnica realizada por esta comissão em 2 de maio de 2022. Esse próximo requerimento é em parceria com o deputado Ulisses Gomes, assinado com Beatriz Serqueira e Ulisses Gomes. Requerimento de comissão 12.317, que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Itajubá, pedido de providências para que seja aplicada a Lei Federal nº 11.738, de 2008, que garante a aplicação do piso salarial nacional e os seus reajustes anuais, como política remuneratória de valorização dos profissionais da rede municipal de ensino. Também assinado pela deputada Beatriz Eulisses Gomes, requerimento 12.318, seja encaminhado à Prefeitura de Itajubá pedido de providências para que seja aberto o processo de negociação com os profissionais da educação da rede municipal junto ao sindicato representante, a fim de que possam ser negociadas as reivindicações da categoria. Requerimento 12.311, que seja realizada a audiência pública para debater a contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados em comunicação de rádio e televisão para a realização do programa Se Liga na Educação, através da emissora Rede Minas, e possíveis irregularidades, conforme denunciado pelos sindicatos jornalistas, em audiência pública realizada pela Comissão de Administração Pública em 10 de maio de 2022. Que seja encaminhado ao Instituto Federal de Educação de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para que não ocorra corte de ponto nos salários dos trabalhadores que aderiram ao movimento de greve em 2022, deflagrado pela categoria em função da ausência de recomposição salarial nos últimos sete anos, bem como por se tratar do exercício direito constitucional justo e legítimo. Requerimento de comissão 12.246, que seja realizada a audiência pública para debater os impactos do projeto Mãos Dadas para a comunidade escolar e para o município de Araçuaí. Requerimento de comissão 12.302, que seja encaminhada ao prefeito de Itajubá, pedido de informações detalhadas sobre o recebimento e a utilização de recursos do Fundeb dos anos de 2021 e 2022 na rede municipal de ensino. Presidente, estão esses os requerimentos. Obrigado, presidenta. Nós vamos colocar em votação, em bloco, em discussão. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado, devolvo à presidência. Muito obrigada, presidente. Obrigada, deputado. Requerimento. Temos ainda alguns requerimentos de autoria de outros colegas parlamentares. De autoria do deputado Fernando Pacheco, requerimento de comissão 12.235, que seja formulado o voto de congratulações com Priscila Brito, pelo segundo lugar da sétima edição do prêmio Prudential Espírito Comunitário. De autoria do deputado Cleitinho, de requerimento 12.221, seja realizada a audiência pública para debater sobre a situação dos professores de apoio. Em votação, os requerimentos, os deputados que discordam, por favor, se manifestem pelo chat ou ao microfone. Não havendo manifestação em contrário, os requerimentos foram aprovados. Aproveito antes do encerramento das atividades. Primeiro, para registrar a presença aqui conosco, da vereadora em Turmalina, Júnia Orsini, aqui conosco nos trabalhos da comissão aqui da Assembleia. Seja bem-vinda, muito obrigada pela presença e parabéns pelo seu trabalho parlamentar em Turmalina. Sei que V. Exª acompanha e faz muita luta em defesa da educação, em defesa dos profissionais, da educação do município e do Estado. E, portanto, quero cumprimentá-la e parabenizá-la pelo trabalho. E também desejar ao deputado Mauro Ultramonte feliz aniversário, feliz vida, que sua vida se encha sempre de tudo que é bom, porque é isso que a gente merece. Todos nós viemos ao mundo para sermos felizes e termos vida em abundância. Então, feliz aniversário, deputado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. E aí E aí E aí